No último dia 24 de agosto, o prefeito Ednardo Schettini recebeu o secretário nacional de políticas públicas de promoção da igualdade racial, doutor Juvenal Araújo Júnior. O objetivo da visita foi tratar do cumprimento da lei 10.639-03, que consiste na obrigatoriedade para o ensino da história da África e do afro-brasileiro na rede pública de ensino. Ele esteve no gabinete do prefeito e falou dos avanços e das dificuldades dos negros atualmente no Brasil. Primeiro eu que tenho que agradecer aqui o convite de hoje estar aqui em Matão, agradecer ao Cucão, agradecer ao prefeito Schettini, agradecer a todos que estiveram envolvidos nesta agenda e falar da importância que é promover a igualdade racial. Essa visita é muito importante em que nós aqui, junto à sociedade civil, junto aos gestores públicos, a gente possa discutir e apresentar a realidade do racismo no Brasil. Infelizmente, nós somos a maioria da população brasileira, mas ainda o racismo nos acomete, principalmente por causa da discriminação, por causa da nossa cor da pele mais escura. E é importante que nós tenhamos discutido, ainda mais com a presença do prefeito, porque nós acreditamos e não há uma outra forma de eliminar o racismo sem ser através de políticas públicas. Então, o que nós temos que fazer é nos mobilizarmos para que a promoção da igualdade racial aconteça. E essas políticas públicas são realizadas por órgãos de igualdade racial e pelo Conselho de Igualdade racial. Conselho esse, composto também com a participação da sociedade civil. É muito importante o controle social realizado pela sociedade civil, organizada dentro do Conselho. Então, essa visita foi para que a gente possa colocar à disposição do município os programas e recursos que nós temos, o governo federal, para a promoção da igualdade racial. Hoje nós temos o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade racial, que é o SINAPI, ao qual disponibilizamos recursos para projetos ligados à promoção da igualdade racial. Então, aqui, em Matão, é muito importante que haja essa organização para que eu espero que em breve retornar à cidade para a assinatura desta adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade racial. E eu fiquei muito feliz aqui porque também é uma parceria do governo federal aqui com o município. Houve a capacitação de professores na Lei nº 1669, que é a lei que obriga as escolas a lecionarem sobre a história da África e a história afro-brasileira. Sem essa capacitação e realmente sem a execução desta lei, a nossa história continua não sendo contada. Então, para nós é muito importante que haja ações afirmativas, que haja políticas públicas efetivas e permanentes de promoção da igualdade racial para que realmente nós possamos eliminar o racismo. Precisamos discutir o racismo não só aqui, mas também em nossas igrejas, no trabalho, com os vizinhos, discutir a necessidade de se enfrentá-lo. E que nós não aceitamos, pelo século XXI, ainda sermos discriminados e o acesso às oportunidades serem diferentes, porque nós temos a pele escura diferente do outro com a pele mais clara. Então, é isso. Fiquei muito feliz aqui, tanto do trabalho do que o prefeito vem fazendo para a comunidade negra aqui na cidade de Matão. e colocamos ainda mais à disposição para que a gente possa ainda mais promover a igualdade racial. Quero agradecer ao Cucão, agradecer a todos os envolvidos nessa minha visita aqui à cidade. E é isso. Vamos lutar juntos para que nós tenhamos uma cidade de Matão ainda mais igual. As crianças do projeto Pequeno Cidadão da Unidade do Jardim Paraíso fizeram uma apresentação de roda de capoeira em frente ao gabinete e fizeram a entrega de algumas lembranças de artistas matonenses. O evento foi organizado pelo representante da comunidade negra de Matão, João Bento Cucão. O prefeito Ednardo Schettini falou da importância de se debater as políticas públicas sobre o assunto e do programa de capacitação de professores para tratar do tema dentro das salas de aula. Olha, é uma importância muito grande. Nós estamos falando do secretário nacional que tem status de ministro, que está aqui junto conosco orientando para que o município possa avançar nas políticas públicas voltadas à comunidade negra, no combate ao racismo. E tudo isso faz com que o município avance. O município que tenha leis específicas, que tenha regulamentações, que tenham políticas voltadas para essas ações, são municípios que se desenvolvem, são municípios que se destacam no âmbito nacional nesse quesito. E é muito importante, porque é difícil, triste, em pleno século XXI, a gente ter que discutir a questão do racismo. É algo que tinha que ser, já ter sido estirpado, ter sido extinto já do meio da sociedade. Mas, infelizmente, ele acontece e nós temos que se atualizar, nós temos que ser observantes da lei, ser observantes das inovações. E é isso que o nosso grande ministro que veio aqui, o senhor Juvenal, veio nos orientar e nos passar. Então, parabéns a todos, parabéns ao Cucão, que trabalhou muito, fez o contato, para que a gente pudesse ter essa manhã maravilhosa de aprendizado. Mas, muito mais do que ouvir, muito mais do que falar, é sair daqui convictos que nós temos que ter ações para que a gente realize esses avanços necessários. Nós temos aqui se pautado, a nossa Secretaria de Educação tem se pautado muito nesse sentido. Nós temos a Lei 10.639, de 93, e ela é muito importante porque ela vem debater essas questões da educação dentro das escolas. E nós temos mais de 80 profissionais que foram formados, capacitados, para levar isso para dentro da sala de aula, para ajudar que a gente possa fazer esse trabalho na educação, na base da escola, para que nós possamos, assim, num futuro bem próximo, conseguir esses avanços. É uma necessidade que nós temos hoje de estirpar o racismo. Então, um meio que tem é na educação. E nós estamos jogando pesado no nosso polo AB, nessa formação, para que esses profissionais levem isso para as salas de aula e as nossas crianças cresçam com uma outra cabeça, uma outra formação, e um dia, se Deus quiser, nós estarmos sentados aqui e falando que racismo é coisa do passado. Infelizmente, não. Hoje é algo presente e enraizado na nossa sociedade. Mas, num futuro próximo, se Deus quiser, nós vamos estar dizendo que racismo é coisa do passado. Segundo o doutor Juvenal Araújo, ele retornará a Matão em breve para incentivar a implantação de políticas públicas no município. Prefeitura de Matão, juntos pelo caminho que sonhamos. Inscreva-se no